Já está em funcionamento em cinco estados brasileiros um novo sistema eletrônico de recursos da Previdência Social, o E-Recursos. A ideia é facilitar o acesso do cidadão à Previdência e acelerar julgamentos de processos de segurados do INSS. Rita entrou com recurso no INSS referente ao auxílio doença há mais de um ano e ainda não teve a resposta. Fiquei 50 dias sem receber, entrei com recurso e até hoje não foi dado ainda o resultado. Muita gente não sabe, mas quando a pessoa tem algum benefício negado pelo INSS, ela pode recorrer ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Por ano são analisados mais de 400 mil recursos de todo o país. O trâmite do processo em papel pode levar até três anos para a decisão final. Agora com o E-Recursos, o processo eletrônico de julgamento, que já existe em cinco estados, esse tempo cai para em média 30 dias. Com o processo eletrônico, toda essa tramitação operacional é automatizada de forma que se perde muito pouco tempo, quase tempo nenhum, com tramitação burocrática. De forma que o segurado quando recorre, apenas tem o prazo do INSS de se defender e depois imediatamente é distribuído para um relator na junta de recursos. Com o processo eletrônico de julgamentos, a ideia é que o segurado procure primeiro recorrer à Previdência Social, antes de levar o caso à Justiça. Atualmente são um milhão de processos que questionam o direito a receber benefícios do INSS. Nós queremos tirar essa demanda do Poder Judiciário para que ela seja resolvida dentro da estrutura do Conselho de Recursos da Previdência Social, que é uma estrutura administrativa, é barata, é mais rápida e com o processo eletrônico vai ficar mais rápida ainda. E a estrutura que se exige para julgar os recursos é mínima. Para você ter uma ideia, a nossa estrutura administrativa é insignificante em relação à estrutura que o Poder Judiciário exige. Até 2013, o e-recursos estará disponível em todas as agências do INSS do país. Por enquanto, é preciso agendar o atendimento eletrônico em uma das agências, pelo telefone 135. A partir de julho, o segurado vai poder entrar com o recurso de casa, pela internet.